E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns cubos não oficiais que estão aparecendo na loja. Eu queria lembrar vocês que os dias de vídeo aqui no canal mudaram, agora eles são toda quarta-feira às 18h e nos sábados às 14h. Então já anotem aí pra vocês não esquecerem que os dias mudaram, tá? Bora pro vídeo fazer o unboxing desses cubos, tomara que eu não destrua nem baralhe muito nenhum deles, mas eu acho que vocês vão gostar. Bora lá! E aí galera, então vamos começar pelo começo. Este aqui é o Crazy Gear, é o novo Gear da Thi. Ele é um Gear diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Ele foi lançado recentemente, ele gira mais ou menos como se fosse uma versão Gear do Axis Cube. Ele mede 60 milímetros e pesa 107 gramas. Vou tentar mostrar aqui mais de perto pra vocês. Ele é um cubo muito bonito, tá? Tipo, a qualidade das peças é muito bem feita. Por isso que ele não é tão barato assim, tá? Porque a qualidade realmente é superior. Então ele não gira, tipo, se a gente tentar girar como um guia normal, a gente não consegue. Não gira as camadas laterais, tá? Tem que girar ele meio na diagonal assim. Bem louco. Mas tipo, a qualidade dele é incrível, tá? Vocês não vão se arrepender, ele gira bem até. Ele não é ruim de girar. É muito bonito, muito, muito mesmo. Vale muito a pena. Eu que não sou muito fã de cubos não oficiais, eu achei muito legal esse aqui, tá? Tenho certeza que vocês são fãs de Gear, vocês vão querer comprar esse cubo. Ele é muito legal mesmo. Não são adesivos, tá? São peças encaixadas mesmo, é plástico duro. Vamos para o próximo. Esse aqui é o Super Eve. O TIE Super Eve é um cubo realmente incrível, tá? Ele é um lançamento recente da TIE também, junto com o Crazy Gear. Ele tem um mecanismo de funcionamento idêntico ao Rex da Lan Lan, que é um pouco mais antigo. Só que esse aqui tem as peças um pouco mais grossas. Ele é basicamente um FTO cube. Então, se vocês conhecem o FTO, inclusive tem na loja, se vocês quiserem comprar o FTO, é um outro cubo muito legal, tá? Muitos cubistas estão aderindo a esta febre de cubos não oficiais, principalmente desses modelos que eu falei para vocês. O Super Eve, internamente, ele tem bolinhas que ajudam a travar o movimento, tá? Quando a gente mexe, a gente consegue sentir isso. Isso aqui já era usado, esse sistema, em alguns cubos mais antigos, em Pyramix, principalmente, mais antigo, tá? Ele também tem tiles aqui, nas center caps, que a gente pode abrir. Ele é um pouco difícil de abrir, tá? Eu não vou abrir aqui para não correr risco de estragar o cubo, mas ele é um pouco chatinho de abrir. Mas dá para abrir essa parte aqui do centro das pétalas. Ele mede 57 milímetros e pesa 132 gramas. Então, ele é um milímetro maior que um 3x3 normal, tá? As cores dele são bem vivas, tá? Ele não é muito brilhante, ele é mais puxado para o fosco, assim. Não é brilhante a pintura, mas é um cubo extremamente bonito. Deixa eu mexer um pouco aqui para vocês verem. Eu sei que tem alguém que está gravando já um tutorial desse cubo, mas eu não vou dar spoiler aqui para falar para vocês quem é e nem porquê, mas vai ensinar como resolver esse cubo rápido, de uma forma bem legal. Aconselho muito, se vocês gostam de cubos não oficiais, esse aqui é um cubo realmente incrível, tá? A qualidade dele é muito boa. Vocês não vão se arrepender de comprar, vale muito a pena. Agora vamos para o próximo. E esse aqui é o Puppet 2. Tem uma versão Puppet 1 que é um pouquinho mais fácil, acredito eu, tá? Ele é um 2x2 um pouco modificado. Ele é da linha Meilong também. Então a qualidade, vocês já sabem que é praticamente igual a um Meilong, tá? A qualidade do plástico, acabamento, tudo mais. Então é bem simples, mas muito bonitinho, tá? Olhando rapidamente o Puppet, principalmente desse ângulo aqui, é um 2x2, tá? Vocês não veem absolutamente nada diferente, simplesmente um 2x2. Mas se a gente olhar desse outro lado aqui, a gente vê que tem algumas peças extras, tá? Então isso aqui, quando a gente mexe, ele embaralha de uma forma muito difícil de resolver de novo. Ele não é muito fácil. Esse cubo aqui mede 56mm e pesa 67g, tá? As cores dele, se eu não me engano, são bem parecidas com o Meilong mesmo, tá? Então, olha só que doideira isso aqui. Ele fica umas formas bem diferentes, tá? Eu tenho certeza que quem comprar isso aqui vai ter muitas horas de diversão, porque ele não é muito fácil, tá? E ele é bem baratinho, tá? Todos esses cubos que eu tô mostrando pra vocês, tem na loja, tá? Se não tem, logo eles retornam. Então eu tô tentando disponibilizar um pouco mais esses modelos diferentes aí pra vocês. Agora vamos para o próximo. E esse aqui é o Puzzle Ball Pop Can. Ele tem esse nome porque ele parece uma latinha. É bem bonitinho, tá? E ele... Ele só tem na cor verde, tá? Tá disponível na loja também. Ele tem um preço bem acessível, é bem baratinho, tá? Ele vem com essa cordinha, assim, se a gente quiser prender no pulso, eu acho, não sei. E aqui está ele. É um puzzle do tipo de bolinhas, né? A gente embaralha ele todo aqui. É onde a gente consegue movimentar pra trocar as bolinhas de lugar. Então a gente pode subir um aqui. Bota aqui. Sobe dois laranjas. Bota pra lá. Já pode descer esse aqui. E assim vai indo. Nossa, vou embaralhar esse aqui e nunca mais vou montar. Zoeira, tá, galera? Aqui, pelo que eu vi, ele não é muito difícil de resolver, não. Ele também funciona como um spinner. Ele tem um rolamento. Então, se a gente colocar ele na mesa e girar, ele vai ficar girando muito tempo, tá? Aqui vocês não conseguem ver por causa do ângulo da câmera, então eu vou fazer aqui no dedo mesmo. Ele tem um rolamento dentro e ele fica bastante tempo girando. É bem da hora também. Puzzle divertido, tá? Talvez se vocês quiserem levar quando for viajar, passar o tempo. Até pra, às vezes, a gente quer pensar na vida ou esquecer algumas coisas. Se divertir mesmo, ficar só pensando no nada. Recomendo que vocês comprem esse cubinho. Bem baratinho e bem divertido, tá? Que não é um cubo, né? É um puzzle. Então, comentem aí embaixo qual desses cubos vocês mais gostaram. Se vocês têm algum desses cubos. Se vocês já compraram. Alguns desses cubos eu já vendi na loja. Então, talvez alguns de vocês que estão assistindo já tenham eles. Se vocês quiserem comprar eles ou encomendar caso não estejam disponíveis na loja. Vocês podem entrar em contato comigo. O link vai estar aqui embaixo do vídeo. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo. Vai me ajudar muito a continuar trazendo mais cubos e coisas diferentes aqui pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!